Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, vamos lá, temos notícias, vamos para notícias. É o seguinte, hein, Fall Guys, Fall Guys, a conta oficial do Fall Guys no Twitter anunciou que dentro das próximas semanas, foi essa semana que ela anunciou isso, e nas próximas semanas ela vai dar uma skin rara de unicórnio, é isso mesmo, vou deixar aqui na tela a imagem dessa skin rara, é rara, mas vai dar para todo mundo, que loucura, né? Mas ela vai dar para todo mundo, em agradecimento, porque a galera não desistiu do jogo, apesar dos hackers, apesar dos bobões que usam hackers para correr mais rápido que os outros, se o objetivo é objetivo. O legal é você trombar com os outros, impedir, você cair, você ganhar, você perder, se o legal é a disputa para poder chegar lá com esse bichinho doido aí. Então esse que é o legal do jogo, os bobões estão usando o hacker para poder chegar mais rápido, grande vantagem, o jogo não é isso. Então ele vai dar uma fantasia de unicórnio aqui para a galera, e disse o seguinte, olha, que mesmo todos recebendo a fantasia de unicórnio, ela não deixa de ser tão rara, porque afinal de contas, unicórnios são raros. Brincadeira legal, uma premiação muito legal para todo mundo, e Fall Guys realmente tem tudo para ser o jogo do ano. Desculpe quem gosta do The Last of Us, mas Fall Guys tem todos os quesitos, e alguns até que The Last of Us não tem. Mas é isso, vamos aqui, não, mas calma aí, tem mais notícias sobre Fall Guys, pera aí, não é só isso não. Aí hoje, isso aí foi, você tem dois dias mais ou menos essa notícia. Hoje foi revelado, deixa eu ver se é data de hoje mesmo, cadê? Hoje, hoje mesmo, foi revelado o seguinte, hein? Revelaram qual é a estrutura interna das adoráveis criaturas do jogo, de Fall Guys. Foi revelada, acho que vocês não vão querer ver, não, não vou botar, não vou botar, vou botar aqui na tela. Aí alguém foi e falou, não, é simples, nós vamos revelar, eles tem 1,83m de altura, e tem olhos alegres. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, vou botar na tela aqui, como é a estrutura interna dos bichinhos de Fall Guys. Tá aí, ó, aí fizeram, aí fizeram esse desenho e falaram que essa é a estrutura dos bichinhos de Fall Guys. Tão fofinhos por fora, mas são bem tochos por dentro. É uma mistura de pássaro com o olho saltando, com o ser humano, cabeça ser humano, parece, sei lá, muito esquisito, cara, é muito esquisito mesmo. É muito esquisito, tem um joelho para frente e um joelho para trás, que loucura, cara, é muito louco isso daí. Tá aí, se você achar fofinho os bichinhos de Fall Guys, talvez você não ache tão fofinho agora com essas imagens. É, galera, infelizmente o desejo e o sonho de muitos, o meu também, com o PS5, foi por água abaixo. Acabou de acabar. Acabou não é de hoje, né, que eu estou gravando hoje, mas realmente foi por água abaixo. Eu fiquei bastante chateado, fiquei bastante triste. Ah, bastante, mas fiquei chateado porque eu queria, realmente. É o seguinte, PS5 não terá retrocompatibilidade com o PS3, PS2 ou PS1. Não vai ter, a Sony confirmou, não tem jeito. Jim Ryan confirmou esse negócio e não tem jeito. Ele falou isso em uma entrevista a Famitsu, o CEO da Sony, revelou que não terá retrocompatibilidade. Não tem jeito. Aí ele disse que levamos em conta a engenharia especializada ao PS5, produzimos a máquina, declarou que o PS4 já tem 100 milhões de jogadores e achamos que eles gostariam de jogar títulos no PS4 e no PS5. E por isso incluíram. Mas aí eles não focaram tanto no PS3 e parará aquela chorumela toda. Pronto, não fizeram. Assim, eu acho que não fizeram por falta de... Cara, por que eles vão gastar um tempo absurdo, né, o que eu acho? Eles vão gastar um tempo absurdo do negócio que não vai ter retorno pra eles. Eles não vão mais ganhar dinheiro com o PS3. Quer dizer, eu acho que eles ganhariam, mas imagina o trabalho, imagina, os jogos são gigantes, eles teriam que armazenar todos os jogos na nuvem também, sabe? Pra poder vender, aí ele fala, ah, mas e quem já tem os jogos? Quem já tem os jogos, joga no PS3, você consegue comprar o PS3 ainda, que se dane, entendeu? Mas ele não quer ter o trabalho, porque se ele faz a retrocompatibilidade do PS3, mas daqui a pouco estão reclamando que eles não tem na nuvem pra vender, não tem na nuvem pra alugar. Aí você fala, ah, mas eles já tem na PSN os jogos do PS3, é só importar. É, mas aí é outra plataforma, talvez seja outra forma de acessar, inclusive, os jogos, seja outro, não meio físico, mas outro meio digital, outro protocolo. Tem uma série de fatores. Acho ruim, porque eu queria meus jogos do PS3, temos jogos que só tem no PS3, inclusive, e eu não consigo jogar aqui no meu PS4, e pelo visto não vou conseguir também no PS5. Eu vou ter que trazer o meu PS3 aqui pra minha bancada de games aqui. Bom, fazer o quê, né? Infelizmente, o PS4 notícia é pra quem esperava, mas acabou de cair esse sonho. O sonho acabou. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, não esquece de compartilhar com os amigos também, e manda no grupo da família. Aquele seu tio chato, manda pra ele esse vídeo aqui. Valeu! Agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo. Se inscreva, valeu! Agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.